O milho é um dos principais alimentos usados pelos produtores de proteína. Portanto, a queda no nível de produção ocorrida na safra de 2020 e 2021 impactou diretamente no custo da criação de frango, suíno e bovino. Essa é uma das razões que explica o aumento dos alimentos de toda essa cadeia produtiva, incluídos aí o ovo e o leite, tão presentes na mesa dos catarinenses nas mais diferentes formas. A queda da safra do milho no ano passado foi estimada em 20% pela Associação Brasileira de Produtores do Grão, em razão da infestação das lavouras pela cigarrinha do milho. A pesquisadora da IPAG, Maria Cristina Canale, explica as razões do aumento desse inseto nas lavouras catarinenses. Se o milho fosse muito mais plantado no decorrer dos anos, então a cigarrinha, que é um inseto que gosta do milho, ela é especialista em milho, ela achou, então, ponte verde, a gente diz, né? Ou seja, sempre tem milho disponível para a cigarrinha permanecer em campo, viva. Então não existe um, entre aspas, um vazio onde ela não consiga encontrar o milho. Ela sempre tem aonde se abrigar, se alimentar e se reproduzir, que é o milho. Muito comum nas lavouras do Nordeste e do Centro-Oeste do país, a cigarrinha do milho chegou também ao sul do Brasil. Ela é um vetor, da mesma forma que o mosquito Aérez Egipte, que transmite o vírus da dengue. Ou seja, a cigarrinha carrega bactérias e vírus que atacam as plantações de milho. Esse surto que nós estamos vivendo dos enfesamentos, ele estourou, na verdade, em 2015, na região central do país, e ele foi descendo, até que chegou para nós aqui na safra 2020-2021. Preocupado com o impacto dessa quebra de safra nos produtores rurais, o deputado Milton Lobos apresentou um projeto de lei que foi sancionado pelo governo do Estado este ano. A partir de agora, as doenças que afetam rebanhos e lavouras estão incluídas na lista de desastres naturais, o que possibilita ao agricultor catarinense pedir empréstimo a Juro Zero junto ao Badesc, a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Os nossos agricultores que perdem a lavoura pelas pragas, isso surgiu em função, deputado Padre Pedro, da praga da cigarrinha no milho no nosso oeste catarinense. Isso foi o que nos inspirou. Eu apresentei esse projeto de lei.